Sete meses de gestão, nenhuma opressão? É agora, né? Você não sabe nem se é menino ou menina? Não, eu não sei. Porque eu não tenho. Estou na condição de fazer nada. Isso aqui é um exemplo do que tem sido a gestão na área da saúde de Curabá. Olha isso aqui. Mandaram pintar essa unidade. O cara que pintou não teve a capacidade de tirar o cartaz pra pintar. Olha isso aqui, ó. Pintaram sem arrumar a parede, sem nada. E só pro lado de fora, só a maquiagem. Faltando condições pro profissional atender. As condições da estrutura da unidade. As gestantes aqui, com sete meses de gestação, não fez um exame de ultrassom? A mamãe mandou esperar a minha ultrassom, porque o suíço mais debatado. Aonde que eles falaram que era pra você fazer a ultrassom? Mandou aguardar. Ela tá com sete meses de gestação e não conseguiu sequer uma ultrassom? É, a gente solicita no CISREG, né? Mas tem procedimentos que realmente não saem. E eu não sei o motivo. Faltando remédio. Um remédio que aqui não tem. Qual que é? Sulfato ferroso. Sulfato ferroso pra acompanhar a gestação. É. Já fui até lá onde eu tô. Acabei de vir de lá. Lá também não compro. Não tem? Sim, sim. Você tá sem sulfato ferroso aí? Mandar 300 comprimidos. Cada pessoa toma 60 comprimidos. Atende três receitas. Já conta. Um dos piores postos de saúde que eu já entrei. Chega, 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 chega. Quero cobrar do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Alguma providência tem que ser tomada. Tchau.